O Gmail tem um monte de recursos legais, permitindo até cancelar o envio de uma mensagem até 30 segundos depois de clicar em enviar, o que, aliás, eu já ensinei aqui no Assistência Tech. Link na descrição. Só que há uma coisa que o Gmail não tem nativamente, é um recurso que permita rastrear e-mails enviados, ou seja, uma forma de saber que o seu contato abriu o e-mail ou não. Mas é exatamente isso que o MailTrack oferece de forma gratuita e eu vou ensinar você como usar agora. Bora pra assistência! Para quem não sabe, o MailTrack é um programa gratuito e sem limites de utilização, oferecendo não somente o rastreamento da abertura de e-mails, mas também outras funções particularmente interessantes para quem trabalha com marketing. Os principais recursos são liberados de graça, mas pagando você ganha acesso a outras funções, como assinaturas de e-mail personalizadas, rastreamento de links, suporte, certificado de entrega e outros relatórios, por exemplo. Além de mostrar se o destinatário recebeu o e-mail, o MailTrack também mostra quantas vezes a mensagem foi aberta e há quanto tempo foi aberta da primeira e da última vez. Tudo isso no mesmo formato clássico aplicado por mensageiros famosos, onde um sinal de check significa que a mensagem foi recebida e dois sinais mostram que ela foi lida. Para usar o rastreamento do MailTrack, você precisa primeiro adicioná-lo ao seu Gmail. Para isso, você vai precisar usar o Google Chrome, acessar o site mailtrack.io e clicar em Install for Free. Você será redirecionado para uma página da Chrome Web Store. Clique em Add to Chrome para incluir o MailTrack como extensão no seu navegador. Na caixa de pergunta que se abriu, confirme selecionando Adicionar Extensão e pronto. Ao acessar o site do MailTrack novamente, você já será redirecionado para o dashboard do programa, que mostra em tempo real as pessoas que abriram seus últimos e-mails. A partir de agora, todos os e-mails que você envia possuem uma marcação que informa se o e-mail for aberto ou não. É só passar o mouse por cima dela para acessar as informações. Agora aproveita e manda nos comentários qualquer problema ou dúvida envolvendo tecnologia que você gostaria que a gente resolvesse aqui no Assistência Tech. A gente vai sempre ler todos os comentários que vocês escreverem aí e tentar fazer vídeos sobre as questões mais pedidas. Se quiser garantir que a gente vai ver os seus comentários mais rápido e ainda ajudar o canal a melhorar os nossos conteúdos, também pode mandar um valeu demais clicando no coraçãozinho aí embaixo, que eu agradeço bastante o apoio de todos vocês. Aproveita e já se inscreve no canal, clica no sininho do lado e seleciona a opção Todas, se você não fez isso ainda, para ser notificado pelo YouTube quando o nosso próximo vídeo for para o ar. Antes de ir embora, dá também uma olhada nos episódios anteriores, na nossa playlist do Assistência Tech, porque pode ser que eu já tenha resolvido alguma coisa que está te incomodando demais, fazendo você arrancar os cabelos por lá, tá? Manda também um like no vídeo, que é de graça, e se você quiser acesso a conteúdos mais aprofundados, um grupo no Telegram onde a gente pode responder suas perguntas em vídeo, e muito mais conteúdo legal e até cursos para entrar na área de tecnologia, dá uma conferida no nosso clube de benefícios, o TechMe, pelo link que está na descrição. Eu sou o Leonardo Rocha, você me encontra no Twitter e no Instagram, pela arroba leobrjor. Um abraço para você e até a próxima!